Obrigado, Morpho! Está terminada! Com minha última invenção, você poderá morfar igualzinho o Morpho! Legal! Eu sou um gato! Agora você não me pega! Tente me pegar agora! Pintero doutilu! Ah, sim! Grande ideia, Morpho! Vamos brincar de dinossauros! Eu sei qual dinossauro eu quero ser! O maior de todos! Uau! O argentinosauro! Ih! Olha a minha cauda gigante! Ah, não! A invenção quebrou! Agora eu não consigo morfar de volta em mim! Professor Rashid! Sim! Você está certo! Eu preciso voltar ao Professor Rashid! Mas eu sou tão grande! Eu não consigo passar por essas árvores! Morpho! Morpho! Um guindaste! Ah, não! Morpho! Eu estou presa! Morpho! Morpho! Um robô gigante! Uau! Me desculpe, Professor Rashid! Eu quebrei sua invenção! E agora eu não consigo morfar mais! Não se preocupe! Eu conserto ela rapidinho! Mila! Morphi na Mila! Pode ficar com isso, Professor Rashid! De agora em diante, toda morfagem fica com o Morpho! E agora em deante, toda morfagem fica com o Morpho!